Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acho que eu é Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer E se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Leio o teu olhar O teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Que entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser por somente amigos E quando eu finjo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu finjo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Nem virar o sentimento Revirado E toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida E aí pessoal De bem com a vida E de paz com o mundo Tudo certo com vocês? Eu me chamo Juninho Pereira Faço vídeos aqui Pra internet Sou baterista Da quarta formação Do grupo Tradição E esse mix aí De samba rock Foi feito pelo Eriston Pelo Juninho Pereira E pelo David Isso mesmo Esse é o quadro Som com os amigos Que nasceu no período De 2020 Onde nós juntávamos As nossas câmeras E os nossos áudios E fazíamos um vídeo Completo desse jeito Que você viu aí É como se fosse uma live Um momento pra gente Descontrair Distrair um pouquinho Achei muito legal Obrigado Eriston Eriston Que enviou toda essa ideia De lá pra cá Fez a parte de mixagem Do áudio aí Parabéns O Eriston Que mora numa cidade Próxima aqui de Campo Grande Mora em Jaraguari Trabalha com produção musical David também David Baixista Do grupo Tradição Tem um estúdio na casa dele Você viu que bonito E do lado ali O Factor Muito bom hein David Maravilha Um som muito legal Espero que vocês Tenham gostado Desse mix aí De samba rock É um som aí Que vem ganhando O Brasil a cada dia Pra você que caiu De gaiato Nesse vídeo aqui E não é inscrito Faça sua inscrição Agora mesmo Já vai ativando O sininho de notificação Já vai deixando Tudo no jeito Pra continuar com a gente Aí assim Que sair novos vídeos Você vai ser notificado Quando você clicar No sininho aqui E clicar em todos Isso é muito importante Tá bom Pra você que já é inscrito Muito obrigado Recebo meu carinho Sempre e todo tempo Conto com você Compartilhando esse vídeo Aqui na sua timeline Mandando no grupo De baterista De baixista De guitarrista Pra quem gosta de música Enfim Muito importante Tá bom Toda quarta E todo domingo Tem vídeo aqui No canal Juninho Pereira TV E você é meu convidado Tá bom Um forte abraço Tenha paz Alegria e felicidade E nós nos encontramos No próximo vídeo Valeu Tchau Sério que passa Na edição Não passa Claro Tchau Tchau